Cerca de 500 imóveis entre residências e comércios foram atingidos pela enchente histórica do Rio Jaru. Mais de 100 famílias ficaram desalojadas. Nessa casa, em um dos setores mais afetados, a água chegou a quase 2 metros de altura. O que mais nos assustou foi a rapidez que essa água chegou. Foi 3 horas da manhã, a gente saiu ligando para os vizinhos, que é a nossa rua, que foi uma das primeiras a ser atingida. Todo mundo vindo ajudar, pelo menos para levantar os móveis. E ao amanhecer, quando nós vimos que não tinha mais condições, já estava chegando onde a gente tinha levantado, nós conseguimos tirar nos barcos que tem aqui, nas canoas, conseguimos atirar pelo menos o eletrodoméstico. Isso a gente conseguiu salvar a roupa, isso a gente conseguiu. Agora móveis, a gente depois, no outro dia, já atingiu além disso e já não passava nem na altura do portão. Então não adiantava tirar mais guarda-roupa, estante, camas, essas aí a gente acabou perdendo. Mas isso a gente acaba recuperando com a graça de Deus. O nível do rio atingiu 11 metros e 50 centímetros, a maior cheia dos últimos 20 anos. Além de obrigar centenas de famílias jaruenses a deixarem suas casas, a Enxete também trouxe muito lixo para as ruas. Tem muito lixo aqui nas redes, no campo, nas ruas. Aqui desceu uma quantidade de lixo muito grande. Durante visita no município, o governador Confúcio Moura disse que o estado estuda decretar a situação de emergência. Isso tem uma programação em lei prevista, né? E para que depois o município possa buscar esses recursos para ajudar as famílias que foram desamparadas. Umas que perderam tudo, outros que perderam parte das suas casas, outros que não tem como voltar para casa, que ficou muito em situação danificada. Estamos aqui fazendo um levantamento para que a gente possa saber o quantitativo, o que nós precisamos para atender essas famílias. Nós estamos solidários a essas famílias e nós queremos dizer a elas que dentro da medida do possível o poder público vai assisti-las. Como as chuvas cessaram, o nível do rio Jaru começou a baixar. De acordo com a última atualização do site da Agência Nacional de Águas, a ANA, o nível do rio está em 10 metros e 50 centímetros. Com isso, algumas famílias já começam a retornar para suas residências. O nível do rio está mais baixo, porém ainda expira alerta. A orientação do Corpo de Bombeiros é que as famílias não retornem para as casas atingidas. Ainda há previsão de chuva para os próximos dias nas bacias do rio Jaru. Nós estamos fazendo um monitoramento do rio, da elevação do seu nível, e hoje pela manhã ele já apresentava um índice abaixo de 10 e 50. Isso aí para a gente já é bem satisfatório, mas a gente continua em alerta com o monitoramento. Hoje e amanhã a gente ainda está em nível de alerta, a gente recomenda que as famílias não retornem até que seja a situação considerada segura.